Música Adoramos mudar o visual e pra isso nada melhor que mudar a cor dos cabelos. Mas com o passar dos dias a tintura vai perdendo o brilho e a cor, deixando os nossos fios ressecados e sem vida. A linha Secrets Intense Color Sem Sal foi desenvolvida para proteger os fios contra a ação do sol e do calor dos secadores e chapinhas. Para que os seus cabelos mantenham-se coloridos com brilho e hidratação por muito mais tempo. Sua formulação com um composto especial de silicone e proteínas do arroz, forma uma película protetora que envolve o fio dos cabelos, evitando que os fios percam a água e a pigmentação. Além dessa excelente proteção, Secrets Intense Color repõe a queratina natural dos cabelos, tornando-os mais resistentes e com maior elasticidade. Música Música